E na maior feira de tecnologias agrícolas da América Latina, o maior lançamento de 2024 da Vence Tudo. A Macanuda 1320, ela vem com características diferentes que realmente agregam valor, agregam benefícios e tempo ao nosso produtor. É a única máquina do mercado que sai na largura de transporte, completa de fábrica, com 3,20 metros, carregado em cima de caminhão-prancha, chegando na propriedade do cliente, abre seu rodado hidraulicamente para 3,60 metros e começa a operação de plantio e transporte dentro da fazenda numa rapidez. Mas para aquele produtor que quer a máquina também na versão fertilizantes, ela também está disponível de 22 a 30 linhas para atender o mercado. Com toda a tecnologia de desligamento linha a linha, com todas as informações dentro da cabine do trator de monitoramento, para o produtor ajustar o seu plantio da melhor forma possível. A família Flexa, que vai de 11 até 20 linhas, espaçamento de 45 a 90, montando as configurações do mercado com tecnologia embarcada, mas o principal argumento desse produto é o transporte. Em menos de 90 segundos, você fecha a máquina dentro da cabine do trator, com a tela VTEC da Vence Tudo, sistema exclusivo nosso, transportando ela de uma propriedade para outra. Então, aqui nós temos a versão 11-200, que ela é de articulação central, com dois módulos que se fecham para transporte. Então, ela vai de 11, 13 e 15 linhas, ficando com a largura de 7 linhas, a versão 11-13, e com a largura de 9 linhas, numa máquina de 15 linhas. Então, essa é a praticidade onde passa o trator, a Flexa vai passar. Essa é a série 300, que ela é configurada na opção com reservatórios todos sobre o chassi, mas também nessa versão com caixa central somente na semente. Então, isso dá praticidade no abastecimento das sementes, toda a distribuição através do sistema pneumático, com desligamento linha a linha, com a tecnologia embarcada que o agricultor precisa. Então, essa é a versão da Flexa CCS. E agora a gente vai conhecer a terceira integrante da família Flexa, que é a Flexa Seed. Essa versão Seed, então, ela tem uma caixa central para a semente, ela é só semente, como diz o nome Seed, onde você consegue fazer o abastecimento mais rápido, com praticidade, num único reservatório central, com desligamento linha a linha, você faz o abertura e fechamento, tanto na Flexa como na linha Macanuda, e dentro da cabine do trator. Então, você tem o modo plantio e o modo transporte, e o acionamento das válvulas também em controle da máquina. O modo transporte, que a gente está falando do sistema de transporte, ele vai passando todas as etapas e ele vai fazendo automaticamente cada um dos processos. Enquanto aqui está no simulador, ele está fazendo na máquina, colocando os cilindros, fazendo todas as etapas do processo. Telescópico, abrindo o posicionamento da máquina, travamento dos módulos, rodados laterais, e os módulos laterais fazendo o processo de operação. Então, o equipamento está pronto para o transporte em poucos segundos. Claro que aqui é um simulador, mas de dentro da cabine do trator, praticidade. A Pampiana é dividida na família Pampiana e também a Pampiana Super, disponível então nessas duas categorias de 17 até 65 linhas de plantio. É uma semeadora para culturas de grãos finos, mas também ela tem várias outras aplicações. Nós ainda podemos utilizar toda a nossa família Pampiana para a questão de adubação, na pré-adubação da cultura de verão. Duas em uma, ela te dá duas entregas com apenas uma máquina, você consegue então otimizar o custo e isso é redução no bolso do produtor também. No momento em que eu estou fazendo a rolagem, então derrubando aquela massa verde para a formação de palhada, que eu teria que ter algum outro tipo de implemento fazendo, eu faço isso e ao mesmo tempo já faço a correção de solo com a deposição do fertilizante na linha. Semeadura, acamamento e ainda a correção de solo, tudo eu tenho com essa semeadora. É hora da colheita. E se o assunto é colheita, é hora da Bokuda. A plataforma Bokuda é dividida em três modelos. Nós temos a plataforma Bokuda 08, que vem num crescimento de série desde a 04, 05 e hoje está na série 08. A Bokuda híbrida e a Bokuda Eagle, que é a grande sensação, que aqui ela voa, né? A gente conseguiu inclusive colocar a suspensa para o pessoal conseguir acompanhar os diferenciais da Bokuda Eagle. Nós temos uma bancada aqui que você mostra o sistema Speed Roll, que são 16 navalhas encontradas, regulagem milimetricamente, que você faz com um sistema de tratamento especial da Vence Tudo. Quanto mais você trabalhar, mais ela vai se autoafiar. Recolhe apenas a espiga e ainda dá maior durabilidade para a plataforma do Speed Roll, com o sistema Afimax exclusivo da Vence Tudo. Não precisa passar um rolofaca, um arrastão, para justamente preparar. Ela deixa a lavoura preparada. Inclusive, agricultores e clientes nossos já comprovaram que, além dela ser a plataforma que menos perde grãos na colheita, ela já também interfere positivamente no plantio. Porque onde ela colheu, fazendo um lado a lado com o produto da concorrência, ela produz de dois a três sacos a mais por hectare de soja, porque ela deixa uma uniformidade na palha e, com isso, ela vai fazer com que o fertilizante largar do alanço, a correção do solo e também a plantadeira vai plantar com uma uniformidade toda igual. Falando em plataforma de milho, a Vence Tudo é autoridade para falar, tem experiência, tem tradição e, por isso, que o agricultor confia.